Música Mais de 3 mil pessoas visualizaram diariamente a 15ª Reunião Técnica Estadual sobre Plantas Bioativas, o 6º Seminário Regional de Plantas Bioativas e Homeopatia e a 3ª Jornada Sul Brasileira de Pesquisa em Plantas Bioativas e Homeopatia, que pelo 2º ano aconteceram de forma virtual. Durante os 3 dias dos eventos, profissionais de diversas áreas compartilharam informações e vivências por meio de palestras, relatos de experiências, apresentação de trabalhos científicos, oficinas e momentos culturais, que tiveram como tema central as plantas bioativas e a homeopatia na saúde integral. Música Na abertura oficial, o presidente da EMATER, Edmilson Pelizzari, destacou a importância do evento por sua tradição. Dizer que o evento é consolidado pela sua tradição, já há muitos anos de forma presencial, agora há dois anos em virtude da pandemia de forma virtual. importante também, né, salientar a soma de esforço das pessoas e das entidades para a realização deste evento, aos extensionistas, estudantes, pesquisadores, agricultores, mais de 2 mil pessoas inscritas de todo o nosso país, que estão participando deste importante evento. Como falei antes, é um evento que resulta da soma de esforços de diversas pessoas, entidades que se envolveram, para discutir e tratar desse importante tema da área da saúde humana, animal e vegetal. Dizer que isso oportuniza, certamente, troca de conhecimento, saberes, pesquisas, experiências e certamente é o que leva a crer do sucesso deste evento. Chegando ao final deste grande evento, a comissão organizadora se sente extremamente agradecida pela grande participação que houve, né, por parte tanto do público quanto do envolvimento de diversos colaboradores profissionais de diferentes áreas, que compartilharam os seus saberes. Então, nós queremos agradecer a todas as entidades envolvidas, são 17 entidades envolvidas nesse evento, as entidades de pesquisa, de ensino superior, de educação, de extensão rural, por poder, então, contribuir, dar o seu melhor, participar desse evento. E que possamos, no ano que vem, nos encontrarmos e seguirmos nessa troca de saberes, nesse aprendizado coletivo que as plantas de homeopatia nos proporcionam. O evento, transmitido pelas redes sociais da Emater, mostrou que está em expansão. Nessa edição, foram mais de 2.200 participantes inscritos de 22 estados brasileiros. E teve ainda um participante de Moçambique, na África Austral, cidade de Maputo, que ficou sabendo da programação pelo canal do Rio Grande Rural no YouTube. Obrigada, Isufo José Juma Sumbani, pela audiência. Saudações cordiais, Rio Grande Rural. Eu sou de Moçambique, sou Isufo José Juma Sumbani, estudante na Faculdade de Eduardo Mundial, terceiro ano, no curso de Biologia, denominado Ecologia e Conservação de Biodiversidade Terrestre. Vim por este meio agradecer bastante ao evento Bioativas por ter proporcionado essa modalidade online. Tivemos o prazer de aprender várias coisas no rumo da ciência. E também gostaríamos que esses eventos pudessem continuar de forma a dar oportunidade a outros alunos, nativos, assim como os estrangeiros. Obrigado.